E aí, travesti, tudo é bom? Hoje eu vim aqui pra fazer mais vídeo pra vocês. Ai, esqueci do... Gente, tô louca. E aí, travesti... Gente, tudo é bom? Hoje eu vim aqui pra fazer mais vídeo pra vocês. E hoje, um vídeo é um daqueles que eu amo, que eu posto pouco, acho que até que eu achei que isso é mais. Ficou um assunto super válido e que deve ser falado cada vez mais sim, tá? Que eu souber que eu souber o que é LGBT, tá até na banner do meu canal que eu falo sobre LGBT. E eu quase não posto vídeo, mas, gente, quero que vocês me entendam. Eu não quero que eu seja um assunto saturado, que eu seja a trans só, que eu seja conhecida só por ser a trans, a travesti. Só que eu também me sinto na obrigação de eu falar. Enfim, gente, hoje a gente vai ser explicando toda a sigla, todas as letras. Eu vou explicar tudo bem mastigadinho pra vocês, pra não ter mais dúvida, eu vou falar cada letra. Eu vou falar um pouquinho só sobre a evolução da sigla. Lembrando que eu não fiz pesquisas para fazer esse vídeo. É tudo com base no meu conhecimento das minhas pesquisas. Estive sendo uma travesti há 4 anos, desde os meus 10 anos. Eu me entendo enquanto uma mulher trans e travesti. Então, é tudo só na base das minhas vivências e das minhas pesquisas. Não fiz pesquisas específicas pra esse vídeo, mas já fiz pesquisas pra viver. Enfim, gente, para lá. Então, vamos falar um pouquinho da evolução da sigla. Primeira sigla, que provavelmente vocês já devem ter ouvido falar ou não, porque eu só ouvi falar na internet. Obrigada, moto, que eu só ouvi falar na internet, mas depois eu ouvi meus pais e meus apóstolos falando que é GLS. GLS. GLS já foi um acidente. E qual era a tradução da sigla? G. Gays. O que é gay? É um homem que se relaciona com outro homem, ou uma mulher que se relaciona com outra mulher. E lésbica, vamos lá. Lésbica é um termo específico para mulheres que se relacionam com outras mulheres. E gay é um termo específico para pessoas que se relacionam com pessoas do mesmo gênero, sendo elas homens ou mulheres. Então, gay pode ser usado sempre pra uma mulher. Só que lésbica não pode ser usado por um homem, entendeu? Entendeu? Espero que você tenha entendido. Ou seja, lésbica é só para mulheres e gay é tanto pros dois. Mas tudo é pessoas que se relacionam com pessoas do mesmo gênero, com pessoas que se linchificam com o mesmo gênero. Mas a gente não chega lá. E o S, Melo? G.S.S. Então, onde é que saiu o S?S. Que eu acho que muitos de vocês devem estar se perguntando. Simplesmente simpatizantes. Então, se as pessoas que simpatizam, é uma calma. O que é um simpatizante? Que é algo que até hoje, não é uma sigla, mas calma aí que vai ter. Que eu vou explicar pra vocês. O simpatizante é uma pessoa que não é LGBT, é uma pessoa cis, hétero. Só que ela luta pela causa. Eu tenho vários amigos simpatizantes. É uma pessoa que ela luta pela causa. Que ela é ativa. Que ela luta. Que ela se identifica com a causa. Gente, ele tá aberto. O seu colchão fechado. Gente, eu respondo pra vocês na minha vida. Tudo bom? Tá bom? Essa é simpatizante. Que são pessoas que lutam. São pessoas que não são LGBTs, mas que, bem dizer, se sentem assim na causa. Agora, bora pra uma próxima sigla. Que foi GLBT. Sim, nem sei se foi LGBT. A primeira foi GLBT. G é gays. E L é lésbicas, como eu já tinha falado anteriormente. E agora vem o B. O que é o B? É bissexual. Bissexual, tá? Bissexual, o que que é? Bissexual é uma pessoa que pode ser tanto homem quanto mulher. Que se sente atração por pessoas homens e mulheres. Tem... Eu entrando muito bem sobre a bissexualidade. Eu tenho que entender mais. Mas, por outro, a gente tem a bissexualidade, onde a pessoa só se envolve afetivamente com o gênero, mas a pessoa que é bi, ela sente atração por pessoas dos dois gêneros. Pelo que eu entendo, sim, o bissexual é só se relacionar afetivamente com o gênero, mas ele sente a transição e fica com pessoas dos dois gêneros. Eu não sei se prefere, se tem preferência, não sei, acho que diante da bissexualidade tem, 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 sei lá. Ai, você, quase que sem palavra não, a gente tem a unha doeu. Gente, o bissexual, eu não entendo muito, eu tô aqui explicando pra vocês, mas eu não entendo muito. Mas o bissexual é a pessoa que tem chatação pelos dois gêneros. Eu acho que o bissexual tem sim uma referência às vezes por homens, às vezes por mulher, mas enfim, gente, eu não vou explicar porque eu não sei. Então, se é pra falar merda, eu prefiro ficar quieto. Mas, enfim, acho que eu consegui explicar bem pra vocês o que é bissexual. Se vocês não entenderam, botem aqui que eu resolvo em outro vídeo. Agora, o T. O T. O T sou eu, né? Trans e travesti, o que é uma pessoa trans? Provavelmente você já sabe, porque eu já falei muito aqui nesse canal. Mas se você quer ir aqui de paraquedas e não sabe, trans ou travesti, trans é uma pessoa que ela não se identifica com o gênero imposto com ela. Ela se identifica com o gênero oposto do imposto ao nascer. Como é que isso funciona? Eu, quando eu nasci, foi imposto, imposto, que eu era um guri. E viram lá por cima uma imagem de uma masculina e disseram, não, é um guri. Só que eu cresci, porque eu fui me identificando na vida. E eu vi que eu era uma mulher. Isso foi de mim ser uma trans. Trans e travesti não tem experiência, tá? E travesti também não é uma palavra sensiva, tá? Travesti é uma palavra que só é usada para pessoas trans femininas. Tem pessoas trans femininas, que é aquela que nasceu com mulher e depois viu que era um homem, entendeu? Acho que eu já joguei aqui bem mastigadinho para você, né? Então, agora, bora para a próxima sigla, que não muda só a inversão. O L foi para frente, porque eles dizem, né? Eu ouvi que historicamente falando que as lésbicas tinham pouca visibilidade. Então, resolveram pôr o L na frente do gênero. Então, virou o LGBT, que a gente tanto fala até hoje, né? Que é uma das principais siglas até hoje. E depois, veio, eu vou já, acho que foi indo do letrinha em letrinha, mas eu vou já pôr a sigla completa, já como ela hoje quer, LGBT, Q, I, A, P, mais. Vamos lá que tem muita coisa. Depois do T, tem o Q. O Q também é sobre gênero, porque a gente já está gênero e sexualidade são coisas diferentes. Então, assim, gente, a gente pode ser trans e bi, pode ser trans e hetero, pode ser trans e lésbica. E, entendeu? Então, são coisas diferentes. A sexualidade tem identidade de gênero. Identidade de gênero é como a pessoa se vê como ela se identifica. Sexualidade é com quem ela se relaciona, com quem ela se identifica, entendeu? Só pra explicar aqui pra vocês. Agora, o que é queer? O que é queer? Queer é o inglês para o não binário. Não binário é uma opção que não se identifica nem com homem, nem com mulher. Não binário é um termo guarda-chuva para vários outros gêneros, como com gênero, com gênero, com gênero, com gênero. Só que a pessoa não binária, ela não se identifica nem com homem, nem com mulher. E ser homem e ser mulher são gêneros binários, tá? Ok? Vamos lá. Agora para o I. I é intersexo ou intersexual. E são pessoas hermafragitas, que esse termo não se usa mais. Hoje é intersexo ou intersexual. E eu acho que hermafragita nem precisa falar, né? Que é uma pessoa que não é, assim... Como é que eu posso explicar? Acho que o hermafragita, ele tem características dos dois gêneros. Mas nem sempre. Porque hoje nós já temos os pseudo-hermafragitas. Que são pessoas que não teram 100% num gênero biologicamente. Só que a produção do hormônio dela é tão baixa, tão baixa, ou quase nem... Ou nenhuma, que ela é considerada a pseudo-hermafragita pela medicina. Então o intersexo é uma coisa da medicina. Só que o intersexo também, às vezes, é a hermafragita, que nasceu congenitada dos dois gêneros. Que é uma coisa bem mais rara. Acrediteu do que o pseudo-hermafragitismo? Fala. Desculpa, eu errei. Agora vamos lá... Gente, porque eu conheço sexo, intersexo é hermafragita. Só que é intersexo, não falem hermafragita, por favor. Agora vamos para o A, assexual ou aromântico. O assexual é uma pessoa que não gosta de se envolver sexualmente com ninguém. Não se enche a atração sexual por ninguém. E o aromântico é que não gosta de se envolver romanticamente, afestivamente. Entendeu? Se envolver ou falar afestivamente, não tem sentido. Se enche a atração romântica, que não é uma pessoa romântica, entendeu? E nós também temos agora, por último, o pansexual. Quem é quem sente a atração por qualquer tipo de pessoa, independente de rótulos, de gênero, sexualidade, raça. Isso é o pansexual. O pansexual é bastante pessoas, independente de derrota. Tá? Eu acho que nesse vídeo aqui eu consegui explicar tudo pra vocês bem mastigadinho. Eu acho que eu consegui passar um conhecimento assim de milhões desse processo. Eu espero, na verdade, que eu tenha ajudado você a entender a sigla. Se vocês têm mais alguma dúvida, botem aqui embaixo nos comentários. Eu faço um vídeo respondendo. Mas foi esse o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Tchau e beijo.